meu Deus! meu Deus! meu Deus! Lucão, faz mais ligações constrangedoras na praia, pelo amor de Deus! não Fernanda, eu não acredito que você estava falando isso não acredito você não vai terminar comigo pra ficar com esse frango velho não vai mano, não acredito que você está fazendo isso comigo velho Música 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 Mano, o Paulinho me contou velho sim Mano, por que você fez isso? Mano, por que você deu ideia na minha mãe velho? Você é maluco? Ela é professora Ela foi te ensinar matemática velho Música 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 Lucão, vai na praia e exagera passando muito protetor solar perto das pessoas Galera, antes do próximo desafio, eu quero dar um recado pra você Que tem interesse em ganhar uma grana extra trabalhando de casa Só usando um celular ou um computador com internet Com a Binomo é possível você trabalhar de casa Vale muito a pena galera, vocês conhecerem a Binomo Baixando o aplicativo no primeiro link da descrição, beleza? A Binomo é uma plataforma de negociações online Muito, mas muito simples de entender Na plataforma você vai prever a tendência do gráfico E se você acertar, você pode ganhar até 90% do valor investido E pra vocês verem como a Binomo quer que vocês fiquem craques e tenham lucros dentro da plataforma Ela disponibiliza uma conta demo totalmente grátis pra vocês treinarem as suas habilidades E aí quando você sentir que você tá pronto, você pode fazer um depósito e começar a investir de verdade E como eu e a Binomo temos uma parceria, nós vamos dobrar o valor que você colocar Se você depositar, por exemplo, 10 reais, vai ter automaticamente 20 reais Vai aparecer agora aqui na tela o código promocional Então clique agora no primeiro link da descrição, baixe o aplicativo Aprenda com a conta demo e coloque esse código promocional que você vai ter dobrado, beleza? Siga também a Binomo no Instagram, binomobr__oficial E é isso aí galera, agora bora pro desafio Tamo junto, é nóis! Tamo junto, é nóis! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.